Música Recursos humanos em linha fronteira Batu Gade Menos Onde controla o movimento sasã ilegal Comissário Autoridade Aduaneira Alfandegas José Antônio Fátima A questão é o que responde com preocupação público Onde controla o movimento sasã ilegal Diz José Antônio da linha fronteira Batu Gade Menos Recursos Humanos Onde está a operação baseada em Tama Mai Timor-Leste Por enquanto a operação conjunta menos Estamos enfrentando dificuldades no orçamento E facilidades no transporte e combustíveis Também precisa de facilidades para ajudar a operação conjunta E a��의 actividades será muito boa Efeito C Hardi Cidê Aprende o cagário ilegal Cidê Aprende o cagário ilegal Agora ela precisa reforça Uma operação conjunta Cidê Aprende o cagário ilegal Cagário ilegal Cidê Tama baraca de uma fronteira Diretas Em Os Cintê Custê Cidê Entre Liliu e a parte Calan e a parte Nebem, mas tem a instituição UPE quando descansa, mas aproveita a oportunidade para tomar. E o plano, o ministro e o vice para o INSA, há fundos para o apoio Liliu, a operação conjunta também, a implicação taxa de cigarro, afetativas e atividades ilegais. Muito obrigado. Obrigado.